O reajuste do Piso Nacional do Magistério em 2023 é estimado em 14,9%, o que deve elevar a base dos salários dos professores para R$ 4.420,36, segundo a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. A medida leva em conta a Lei de 11.738, de 2008, que determina que o Piso Nacional do Magistério Público da Educação Básica seja atualizado anualmente. Esse aumento é dado para todos da carreira de magistério, ou seja, tanto para os professores em atividade quanto para os aposentados. O PIS é nacional, portanto, ele deve ser aplicado em todas as esferas, seja estadual, municipal ou distrital. O objetivo do PIS é garantir um salário mínimo para os profissionais de educação. A Lei de 11.738 garante que o governo federal pode socorrer aqueles estados e municípios que não possuem recursos para bancar os reajustes. De acordo com o especialista em direito público Carlos Gomes, após o requerimento devidamente comprovando a ausência de dotação orçamentária, a União irá complementar tais valores. E assim, caso a Prefeitura e o Estado não respeitem a aplicação desse aumento, o professor pode ingressar com uma ação judicial requerendo a aplicação do aumento em sua folha de pagamento. Mesmo que, por lei, a atualização do PIS seja automática, é tradicional que o Ministro da Educação anuncie o reajuste no começo do ano.